Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.Drone. Hoje começamos voando baixinho, pessoal, literalmente voando baixo. Estamos na BR-330, saindo de GQ, sentido Gitaúna. Vamos seguindo em frente com o nosso objetivo hoje, é levar vocês até o Sítio da Benção. Fiz um voo lá recentemente, falando que é um espaço, algo eles usam para aluguel. E eu recebi vários comentários, Val, como é que faço para chegar no Sítio da Benção? Pessoal que gostaria de fazer aluguéis, programação para final de ano, confraternização de final de ano, casamento, aniversário, batizado. E o pessoal sempre perguntando como chegar lá. Esse voo de hoje será um voo diferente, PS como sempre, inovando, fazendo voos diferenciados em nosso canal, postando vídeos diferenciados. E vamos decolar o drone, mas antes vamos seguindo por aqui, que o nosso objetivo é mostrar para você como chegar no Sítio da Benção, beleza? Vamos juntos! Aqui já estamos chegando na Fazenda Provisão, é uma fazenda bastante conhecida aqui na região, Fazenda Provisão, fica aqui à esquerda da tela. E vamos seguindo. Aqui à frente tem o acesso à Frisuba, Cachoeira da Frisuba. Inclusive, falando em Cachoeira da Frisuba, fizemos uma enquete aí recentemente no nosso Instagram para você decidir qual seria a nossa próxima série. E a grande maioria escolheram aí Cachoeiras da Região. Logo, logo estaremos iniciando mais uma série sucesso aqui no canal PS.Drone, Cachoeiras da Região. Aqui já estamos chegando no Cachoeiro, região do Cachoeiro, mais precisamente nas barragens do Cachoeiro. Aqui temos duas barragens, na verdade é uma barragem, porém ela interliga uma com a outra aí por baixo da pista. Direita e esquerda da tela. Vamos seguindo aqui, já começar a descer a ladeira, conhecida a ladeira da Pica. À direita da tela aqui, pessoal, tem um morro. Não vou virar a câmera aqui, mas tem um morro lá em cima que eu gostaria muito de fazer um voo de lá. Em breve eu vou ver se eu achar uma outra pessoa que tenha coragem de escalar comigo aí. Você que é da região, mora aqui na região, tem coragem de escalar esse monte comigo aí, esse morro? Deixa nos comentários aí, chama lá no Instagram, arroba ps.drone. Aliás, pessoal, já faça aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos. Já aproveita para se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Bacana? Subiu um vídeo novo, você já vai estar recebendo a notificação e curtindo mais um show de imagem aqui no nosso canal. Logo aqui à frente temos a conhecida Pica. Vamos pisando no freio aqui porque tem um radar logo aqui à frente. Vamos passar aqui mais devagar. E seguimos em frente. A velocidade aqui é 60 km. Vamos passando, 50 km por hora agora. Vamos passando e seguindo em frente ao nosso objetivo, que é levar você até o sítio da bênção, que fica aqui na região do Cajueiro. Km 17, já estamos pertinho. Eles estão agora com 15 km de viagem. E aí logo ali à frente, 2 km abaixo, já temos o acesso aí ao sítio da bênção. Vamos seguindo em frente em mais um vídeo diferenciado aqui no canal. É o canal BS.Drone sempre levando a ter vocês imagens de qualidade, conteúdos de qualidade. Como sempre, pessoal, não canso de agradecer aí aos amigos que têm nos apoiado aqui no canal. E aí, Val, um abraço especial ao meu amigo Cláudio, o Cláudio do Sebrae. O conheci recentemente, ele falou, Val, não perco um vídeo do PS. Estou aí sempre acompanhando, sempre assistindo os seus voos. E é bacana demais. Aí quando ele me vê, ele fala assim, Val, vamos dar uma curiada. Vamos fazer um take. Isso é bacana demais, pessoal, está interagindo com vocês aí que acompanham os nossos vídeos. Teve um amigo, rapaz, ele trabalha na Gameleira, empresa Gameleira, lá em Jequié. Há poucos dias eu encontrei com ele em um lugar e ele falou assim, ô Val, tudo bem? Estou aí sempre acompanhando os seus vídeos. Na hora ali eu estava com pressa, acabei esquecendo de perguntar o nome dele. Mas vai um abraço para você, meu amigo, você aí que trabalha na Gameleira. E está aí sempre acompanhando os nossos vídeos, sempre acompanhando os nossos voos. Bacana? Bom demais esse feedback aí da galera que estão sempre acompanhando os nossos vídeos. Vamos entrar à esquerda aqui, pessoal. Temos essa placa aqui. Vamos entrar à esquerda. Deu uma olhada no retrovisor, não está vindo o carro, então dá para entrar tranquilo. Vamos lá, seguindo em frente por aqui. Agora, uma estrada de chão, aproximadamente aí 2 km, talvez menos de 2 km de estrada de chão. E já vamos estar chegando no sítio da bênção. Logo aqui à frente temos mais uma entrada aqui à direita. Vamos entrar aqui. Tem até uma plaquinha aí com uma setinha de um outro sítio. Mas vamos seguindo por aqui. Hoje você comigo na carona, como disse o meu amigo Bimbo do canal Andando Pela Cidade. Você comigo na carona em direção ao sítio da bênção da minha amiga Ednet e do meu amigo Neo. Vamos seguindo por aqui. Temos uma pontezinha aqui. Vamos passando e seguindo em frente. Vamos me encantar nessas batidas. Vivendo cada canto dessa vida. Viva, sabendo que eu sabia. E mamemos no sub. Ah, um passarinho. Me contou que conta uns contos de vida. Me contou que conta uns contos de vida. E me contou que conta uns contos de vida. Vai, vai, vai. No violãozinho. Ou no radinho. Já vai apreciando. Chegando aqui, mais uma bifurcação. Dessa vez vamos entrar à esquerda. Isso aí, dobrando à esquerda aqui. Temos um portão já aqui na frente. Vamos passando e seguindo em frente. Olha só, pessoal. Destaque para esse dia de sol bacana aqui na região. Olha que dia lindo. Vamos seguindo em frente, pessoal. E aí você observando a estrada, apesar de ter esses dois quilômetros aproximadamente de estrada de chão. Mas isso aqui, chovendo, dá para entrar e sair tranquilo. Como você pode observar aí. Não sei se dá para ver no vídeo, mas tudo é encascalhado. Então dá para entrar e sair tranquilo. Mesmo em dias de chuva. Vamos lá. Já estamos quase chegando. Vem mais que no rolê ou letra para o som. E sim um porto seguro. Isso que é um bagulho bom. E antes de ser rap, o nome disso aqui é vida. Não sei se não esversa, ou tanto faz. Quero viver sem pirra. Somente apreciando e ostentando a bela paz. Um passarinho me contou que conta uns contos de vida. Chega mais a me encantar nessas batidas. Vivendo cada canto dessa vida. Viva, sabendo que eu sabia. Rima mesmo no sub-á. Um passarinho me contou que conta uns contos de vida. Me contou que conta... É isso aí. Seguindo em frente por aqui. Já começa aparecendo aí o sítio. Vamos seguindo. Mandando um abraço especial ao meu amigo Danilo Pólvora. O Danilo Pólvora sempre acompanhando os nossos vídeos. Ele que é lá da cidade de Buararema. Tem um canal no YouTube. Sempre está postando aí uns vídeos bacanas também. E vamos já chegando aqui no sítio da bênção. Olha só que bacana. Vamos chegando aqui. Vamos parar por aqui mesmo, pessoal. E aqui é o seguinte. Vou fazer uma mágica acontecer aqui. Olha só. Um, dois, três. Agora subindo. E já fazendo essa imagem. Gerando essa imagem bacana aqui do sítio da bênção. Na região do Cajueiro. Quilômetro 17. Entre Gitaúna e Jequié. Olha só. Já vamos fazendo esse giro aqui. Você curtindo comigo. Essas imagens bacanas aqui no canal PS.drone. E aí? Vale um joinha? Vale um like aí por esse take? Já aproveita e taca o dedo no like. Esse like que ajuda bastante no crescimento do canal. Um abraço especial ao meu amigo Jefferson. O Jefferson lá da JS Moto. Jefferson e o funcionário dele. Sempre que eu passo lá, ele fala. Uau, Uau, estamos aqui acompanhando os vídeos aí. Deixando aquele like. Isso é bacana demais. Vamos fazendo esse take por aqui. Já vemos um lago bacana aí. Estou voando por fora sim, pessoal. Mas fique tranquilo que vamos descer. Vamos fazer aquele take. Aquele vídeo arrasante. Aquele vouzinho arrasante aí. Entre as coisas. E gerar uma imagem beleza também dessa área de baixo aí. Tá certo? Vamos lá. Hoje sobrevoando o sítio da benção na região do Cajueiro. Bem próximo à cidade de Gitaúna. Vamos descer aqui, pessoal. Fazendo esse giro aqui. Agora vamos estar descendo e fazendo umas imagens bacanas dessa área aí embaixo. Olha só. É um espaço bastante amplo, como você pode observar. Eles estão limpando. Agora estão fazendo aí um trabalho de limpeza. Porque esse sítio está alugado. Estou fazendo esse voo na sexta-feira. Aproximadamente 200 pessoas estarão aqui nesse final de semana. Por isso eles já vão preparando aí. E aí funciona sempre assim, pessoal. Vai alugar final de semana. Na quinta, sexta. Eles já estão aqui limpando. Deixando tudo organizado. Aí para quando você chegar já está tudo sob controle. Tudo ok. E aí para você fazer o seu evento de final de semana. Top demais, hein? Vamos seguindo aqui. E aí você observando já essas imagens mais baixas. Inclusive, no último voo que fiz aqui. Foram várias pessoas me chamando no Instagram. Pedindo o contato daqui. Pessoal, eu vou deixar o contato na descrição desse vídeo, beleza? Você vai entrar em contato aí com a nossa amiga Nete. É a proprietária aqui do sítio. Você vai entrar em contato com ela. E vai estar marcando aí seus aluguel. Consultando aí valores. Você que tem interesse em alugar o sítio. Vai estar entrando em contato com ela aí através do número. Que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, beleza? Vamos fazendo esse giro aqui. Olha só que bacana, pessoal. Que espaço agradável. É um ambiente agradável aí para os seus eventos. Top demais, hein? Fazendo esse giro aqui. Sobrevoando aqui a área da piscina. E aí você vai curtindo comigo essas imagens bacanas. Aqui no canal ps.drone. Tem alguém limpando a piscina aí. Esse é o Neo. Vamos fazendo esse giro aqui. Olha só. Já aproveitei para pegar esse pôr do sol maravilhoso aqui. Uma das... Eu falei há poucos dias em um vídeo aí. Uma das imagens mais fascinantes da natureza. É o pôr do sol, né? Eu nasci o pôr do sol. É fantástico demais. Aí vamos fazer esse giro completo aqui. Você acompanhando imagens aqui dessa área. Já aproveitando para agradecer aí meu amigo Neo, a NET, a galera do Mercado Povo, lá do Inocop. Pessoal que tem nos apoiado aqui no canal. São parceiros aqui do canal ps.drone, do Grupo PS. E isso é muito bacana, né? Quando se trabalha com parceria, é bacana demais. Vamos fazendo esse giro aqui. Você vê aí um pergolado muito bacana. Aí vamos seguindo aqui. Vamos entrar aqui. É aquela coisa. Voar de drone e não fazer essas estripulias, fazer esses voos mais exploratórios, para mim não é um voo de drone. O voo de drone, para ser perfeito, tem que ser assim, ó. Entrando, fazendo esse take assim, entre as coisas. É legal demais. É claro que corre o risco de derrubar o drone, bater aí, cair. Corre o risco. Mas eu costumo dizer que droneiro não tem juízo. Quando você compra um drone, você perde no mínimo 50% do juízo. Apesar que eu tenho um amigo, meu amigo Navarro Rob Drones, ele não perdeu 50% do juízo não, viu gente? Comprou um drone e perdeu aí no mínimo 90% do juízo. Uma vez ele não achou o que fazer, pousou o drone a quase 5 km de distância, pousou o drone sobre uma caixa d'água, lá em Guaianazes, São Paulo. Então, um camarada desse aí não pode dizer que perdeu 50% do juízo. Um abraço ao meu amigo Alain Navarro, canal Navarro Rob Drones, lá de Guaianazes, São Paulo. Assim como o meu amigo Rafa, canal Bueno Drones, está voando aí de Mini 4, rapaz. O Rafa está de DJI Mini 4. Bacana demais. Bacana. O DJI Mini 4 é um drone fantástico. Voei recentemente. Fiz uma cobertura de um evento aqui com um Mini 4 do meu amigo Zedrone, canal Zedrone Imagens Aéreos, lá de Vitória da Conquista. Aliás, agradecer ao meu amigo Zedrone aí pelo apoio. É um parceiro aqui do canal PS.Drone. Aliás, é um canal que eu também recomendo, o canal Zedrone Imagens Aérea. Posta imagens bacanas aí da região sul da Bahia. O Zedrone comanda o sul da Bahia, meu amigo Zedrone. Vamos, voltando por aqui, você curtindo aí imagens dessa área. Show de bola, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar por aqui? Fazer uma passagem aqui por dentro? É isso aí, vamos seguindo em frente. Olha só que legal, pessoal. Você sentar em uma área como essa, curtir um pôr do sol. À noite, você sentar, bater aquele papo. É legal demais, hein? Olha só que lugar aconchegante. Top demais. Vamos lá, vamos seguindo por aqui. Fazendo essa passagem aqui pela área. Vamos virar à esquerda aqui. Olha só, voar de drone é simplesmente demais. É um brinquedo de gente grande. É o videogame da vida real. A única diferença aqui de você pilotar um drone e jogar um videogame é que pilotando o drone, se bater, caiu, quebrou. Jogando videogame, às vezes quebra, na mesma hora volta novamente, né? Instantâneo. O drone não. O drone não. Bateu aí, caiu. Normalmente ele vai quebrar, porque é um equipamento bastante frágil. Então, quebra com facilidade. Aqui já estamos na área da cachoeira. Temos uma pequena cachoeira aqui no sítio. Esse vídeo, pessoal, como você observou aí, temos alguns cortes, tá? Fizemos alguns cortes, até para o vídeo não ficar muito longo, né? Já que começamos gravando lá em GQ, a 17 mais 2, 19 quilômetros aproximadamente daqui. E aí vamos fazendo aí alguns cortes para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos subindo aqui. Olha só que bacana. Cachoeira aqui. Essa água, pessoal, é gelada, viu? Pense no lugar top para você tomar aquele banho de cachoeira. Água totalmente limpa, tá, pessoal? Aqui não tem nenhuma poluição. Por isso é uma água totalmente adequada para o banho. Vamos lá. Vamos subindo aqui. Aí eu fiz esse take aqui saindo da cachoeira exatamente para você se posicionar. Você saber mais ou menos onde está a cachoeira. A casa está lá em cima. Vamos subindo por aqui. Já entrando nessa área aqui, que é uma área gourmet. Vamos lá. Vamos seguir aqui passando entre os coqueiros. Aqui já na parte de dentro da área. E aí você vai curtindo essas imagens. Olha só. Aqui dá para você fazer aquela reunião. Se é muita gente, dá para fazer o almoço. Se é um casamento, dá para fazer a cerimônia aqui nessa área. É top demais, viu? Aqui é simplesmente demais. Olha só. Vou fazer um giro aqui para você ver que aqui do lado, aqui, lado direito, temos uma churrasqueira. Deixa eu ver se dá para pegar a churrasqueira. Olha só. Temos uma churrasqueira aqui. Vamos fazendo o giro. Seguindo em frente aí. Vai dar acesso à escadaria que vai dar acesso à cachoeira lá embaixo. E vamos fazendo esse giro aqui. Você curtindo comigo essas imagens bacanas aqui no canal PS.drone. E aí, está gostando do vídeo? Está beleza? Está legal? Deixa aquele like. Não se esqueça de deixar aquele like. Esse like que ajuda bastante no crescimento do canal. Beleza, pessoal? Eu costumo dizer que quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. E aí, ele vai estar recomendando para mais usuários da plataforma. E isso é muito importante para o crescimento do canal. E assim, na medida que o canal vai crescendo, vai nos incentivando a estar a cada dia buscando gerar conteúdos de locais diferentes para vocês e compartilhar. É sempre uma honra. Falo sempre. Sempre uma honra estar fazendo esses voos e compartilhando com todos vocês que nos seguem aqui no canal. Beleza? Vamos saindo aqui voando baixinho. Vamos entrar aqui, fazer um take aqui. Já vou sair de zoom out para estar encerrando o nosso vídeo. PS, hoje, levando vocês diretamente de Jequié até o sítio da bênção na região do Cajueiro. Aproximadamente 19 quilômetros da cidade de Jequié. Vamos fazer esse giro aqui. Já para subir, está encerrando o nosso voo. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. Você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos. Ativem o sininho de notificações para serem desnotificados sempre que postarmos conteúdos novos. Sigam-nos no Instagram. Arroba PS.Drone E esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo. Tchau. A gente se fala. Passarinho me contou que conta uns contos de vida. Me contou que conta uns contos de vida. Me contou que conta uns contos de vida. Vai, vai, vai. No violãozinho.